Salve amigos da Liga, salve amigos da Bola, salve conhecidos do Pós-Cataratas, estamos começando mais uma live aqui do Pós-Cataratas, hoje é o nosso track, Henrique Rapaim. Boa noite, boa noite Ceará, boa noite a todos os torcedores do Pós que estão acompanhando e aos demais aí de outras cidades que também acompanham a live. Então, você que está acompanhando aí, chegou agora na conversa, pode deixar seu contato, sua observação aí, a equipe está aqui no ginásio, vai compartilhar aqui com a gente, nós vamos fazer essa conversa, vamos contar essa história desse campeão juntos, tá bom? Vocês vão perguntando, eu vou anotando aqui, estou com um acolhinho, um lapisinho aqui, vamos fazer essa conversa juntos. Então, para começar, a primeira pergunta que chegou aqui, assim, um pouco para saber, assim, como começou, né? Como que o Henrique começou a jogar bola e por que, né? Porque ele se transformou em goleiro. Então, eu comecei com cinco anos na escolinha de futsal, né, perto de casa ali, a antiga Unisomo. Como eu fui para o gol foi por falta de goleiro, né, a maioria das histórias dos goleiros é assim. Eu comecei na linha, até que um certo treino lá faltou goleiro e acabei parando debaixo das traves ali e não saí até hoje. Não foi porque você era ruim de bola e colocaram você no gol? Não, não, faltou na verdade, né, daí para equilibrar o treino, né, colocaram o gol. E aí, você gostou? O pessoal falou, não, continua, como que foi? Acabei ficando ali e o treinador na época viu que hoje não levava jeito para ser goleiro e acabei não saindo mais, né. O goleiro até hoje é uma posição ali, é uma posição que está bem, meio escassa, né, todo mundo quer jogar na linha, quer fazer gol. Então, eu acabei parando no gol ali e não saí mais até hoje. Bacana, bacana. E, para quem não sabe, o Henrique tem um irmão que também é jogador de futsal e que também é goleiro. E já emendando aqui com a pergunta que chegou aqui do João, como que era essa história lá? Quem que pegava mais bola lá, segurava o portão, que ficou o portão da casa lá do Rafain, era o gol? Como que é essa história aí? Então, tem o Peixe, né, que está com nós no Foz aí também, é um dos outros coelheiros, junto com o João, o Paulo e o Melo. Nossa, se eu sair de lá, meu pai na época ficava louco com nós, né. Já tem o Mariazinha lá e o portão eletrônico. Eu, o Peixe, aí já vinha amigos nossos da rua ali, a garagem de casa se transformava num ginásio, né, e o portão era o gol. Então, volta e meia acertava a caixa do portão lá e eu saí de já ligava para o técnico e mandava vir arrumar. E aí, a dona Bernadette? A mãe era mais tranquila, minha mãe Bernadette, ela era bem mais tranquila do que isso aí. E aí, o Peixe começou a acompanhar você, vendo você jogando no gol e também foi por esse caminho? Ou também aconteceu esse movimento aí? Chegou para jogar bola lá? Não tinha goleiro? Não, não, o Peixe foi diferente, cara. Pelo que eu me lembro, assim, da história dele, ele me acompanha, ele viaja comigo desde que eu jogo no Sub-13, essa idade, ele com 4, 5 anos já acompanhava eu em viagem com a minha mãe. Pelo que eu me lembro da história dele, ele chegou e já foi direto para debaixo das travas, uma história meio rara, assim, com goleiro, né, de chegar e já querer ser. E aí, ele já chegou e já ficou embaixo das travas ali e não saiu também. Saiu um pouco para jogar na linha no Sub-13 ali, mas já logo voltou para o gol. E como que é o papo de você ir de bola ao brincar? Conversa muito sobre goleiro ou como que é? Ah, conversa, né? O assunto lá, geralmente, o é futsal ou é futebol, né? Então, procuro dar umas dicas para ele, normal, e ele também, ninguém conhece demais para não aprender corpo. Vamos aqui falando com o Henrique, um grande goleiro, que está vivendo um momento especial. Henrique, você considera, assim, como uma referência de goleiro no futsal brasileiro, na história também do futsal? Tem os goleiros mais antigos ali, o Lavosier, o Rogério, né? O que eu fui trabalhar com ele, o Ricardo Barbosa, que é um supervisor da equipe. É dos mais novos aí, tem o Jean, que também trabalha com ele, o Ricardo Barbosa. Acabei fazendo uma grande amizade também, é uma das referências. O Thiago, o próprio Rita, né? Que está, faz antes, que está num momento sensacional aí, são as grandes referências do futsal. O Júnior pergunta aqui, como que é trabalhar com o professor Ney aí, que foi um grande goleiro aí, teve uma história brilhante aí no futsal? Pessoal, acabei esquecendo de citar o Ney, né? O Ney, quando ganha os goleiros aí, chegou a ser um ano de eleito o melhor goleiro da liga, que é uma conquista muito grande para nós aí do Ney. Cara, o Ney é um cara muito trabalhador, e eu estou aproveitando ao máximo os trabalhos com ele aí, cara que gosta de trabalhar, cara que se dedica, que vive isso aí intensamente, vive o futsal. Estou aprendendo muito com ele, por ele ter sido goleiro também, ter uma experiência muito grande na área, né, então ele procura sempre orientando, assim. E o Ney tem a fome de ser um treinador assim, um treinador de goleiro bem light, de verdade? Nossa, essa é pegadinha, essa é. Pegadinha? Não, o Ney pega perigo nos treinos, mas eu acho que tem que ser assim, né? Acho que para você conquistar alguma coisa, tem que ter que ter trabalho antes, então o Ney se dedica muito ali, e eu particularmente sempre gostei de treinar, então para mim é bom. Legal. Então o Demir pergunta, lá de Santa Maria, se você não fosse jogar futsal, qual outro esporte você se dedicaria, ou você teria a vantagem de se dedicar? Essa é uma pergunta que eu acho que eu nunca pensei, né? Eu vivi no futsal e uma parte da minha carreira ali na base eu joguei campo, joguei futebol. Então, cara, é difícil falar outro esporte a não ser o futsal ou o futebol, né? Mas eu gosto muito de acompanhar basquete, né? Mas, vôlei também, mas são profissões que são esportes muito diferentes do futsal e do futebol. Outra pergunta aqui do Tadeu, nessa linha ainda de trabalho, de futuro, né? O Tadeu está com 26 anos agora, você pensa em jogar até que idade? Cara, a carreira de um atleta de futsal, do atleta de futsal, o futebol não é muito longa. Eu penso em jogar até uns 38, 36, 38 de alto nível, né? Sabe que nós dependemos muito do corpo para fazer, executar essa profissão. Você acha que não dá para jogar até os 50? Aí é só o Pagena que conseguiu esse feito e ainda joga, né, cara? É muito difícil, né? Tem que... Acontece muitas coisas na carreira do atleta, é lesão, é bastante fatores que podem atrapalhar essa longevidade dentro do esporte. E depois que você encerrar essa carreira, brilhante, quais são os planos? Cara, eu sou formado em administração, graças a Deus é futsal. Uma das coisas que me proporcionou foi se graduar em um curso, né? Então, eu penso talvez em virar um empreendedor, investir em alguma coisa, algum comércio. Tudo depende, né? Essas coisas me jogam muito rápido. Bacana. E pela frente pergunta, né? Como que é você jogar a maior competição futsal do Brasil, defendendo o time da sua cidade? Ah, quando eu vim para cá, quando eu voltei... Não, quando eu voltei, né, para Foz, eu nunca tinha jogado uma Liga Nacional com a Cadeira de Infância, né? Porque eu atuei aqui em Foz, jogava somente estadual, então acabei saindo para pegar essa experiência. E atuar na Liga Nacional com a Cadeira de Foz é um sonho que eu estou realizando, né? Nesse ginásio cheio aí, como é, a torcida fanática que empurra o jogo inteiro ali, para mim, como eu disse, é mais um sonho que eu realizo dentro da minha casa. O Henrique pergunta, o que você se sentiu, como que você está se sentindo, não ter feito esse belo gol, um gol espetacular, um gol de goleiro, um gol de Henrique Rafaini, último jogo aqui. O palmeirão azul aí, lotado, um gol de Henrique Rafaini. Então, algo importante, eu acho, para nós, no momento do jogo, a gente tinha acabado de tomar o segundo gol, só foi o segundo gol. A gente até vinha comentando nos treinos que o ano inteiro tentando, nenhuma bola dessa tinha entrado ainda, mas sempre tive a confiança ali de continuar. No momento certo, acho que veio, né? Acho que foi o começo da nossa reação ali no jogo, logo após a gente já conseguiu o empate. Você disse a torcida no momento ali, estava comemorando o gol, já comemorou o outro, ginásio explodiu, com certeza isso empurrou nós a buscar o terceiro gol. O Jair pergunta, como que é jogar aqui no Costa Cavalcante, sempre com casa cheia? Qual é o sentimento, como que o jogador se sente? É, sentimento de alegria, né? Poucos clubes têm isso no Brasil, de você chegar num jogo estadual, num jogo que deu uma expressão menor, assim, para a mídia e ter um ginásio cheio. Aqui em Foz a gente pegou, esse ano teve vários jogos do Paranaense Liga, sempre estava a casa cheia, tudo parece em peso. Então, pra mim, sou de Foz aqui, ver o torcedor apoiando, ver o ginásio lotado é uma alegria. Sabeu pergunta? Ele treina há um bom tempo lá na região de Matinho, bate bola de um jeito ou de outro, já assistiu um monte de vídeos aí, em 30 anos está treinando e não consegue fazer gol. Como que é fazer gol, como que faz bater na bola aí? Que segredo é esse? Ah, treino, né? Não tem, não tem muito segredo, né? A gente treina bastante durante o dia a dia aí, bastante reforço na academia também, para ter um pouquinho mais de força na finalização. Também, às vezes, um pouquinho de sorte é bom, né? Quando eles vir alguém, acaba entrando, sai contando. O Marcos pergunta, como que é jogar, né? Tendo na torcida alguns torcedores especiais, como pai, mãe, companheira, tios, tias, primos, primos, alguns aí que eu já vi aqui no ginásio, eles sempre participam, eles estão sempre na torcida. Cara, é felicidade, né? Poucos atletas têm esse privilégio de poder representar a sua cidade em uma competição tão grande igual é a Liga. E ter na torcida, quase todos os jogos, a maior parte da família aí, como você disse, pais, tios, primos, mulher, sogro, soga. Então, para nós, isso aí é um motivo a mais para enfrentar a gente. Como que você, aqui eu já contei várias perguntas, né? Às vezes as pessoas estão me dando aqui, vamos reunindo essas perguntas para facilitar ficar mais dinâmica a conversa. Então, tem muita gente perguntando, assim, Henrique, você está vivendo num momento especial na carreira, pegando muita bola, fazendo gol, recentemente foi convocado para a seleção, fez um belo trabalho, foram os campeões. Como que você avalia esse momento? Então, cara, estou aproveitando ao máximo, né? Trabalhei muito para chegar nesse nível. Sou muito grato a Deus por tudo o que está acontecendo, que nem você disse, a convocação para a seleção, né? Poder conquistar um título com uma camisa que é a maior seleção do mundo. Estou aproveitando bem assim, vivendo intensamente esses momentos. No posto também, graças a Deus, estou fazendo bons jogos. Lembro que você disse que acabei fazendo gol agora nessas oitavas de finais. Estou aproveitando bastante, estou muito feliz, acho, com o meu desempenho e com a da equipe. Como que você avalia o Henrique de 2019 e o Henrique de 2018? Cara, ano passado eu estava no Casa de Barbosa, né? Na Iveira, parece que todo mundo sabe. Então lá tinha o G.A. e a gente viajava bastante os jogos. Trabalhei lá com o Guaíba, jogador de goleiros. Aprendi muito lá. E quando eu cheguei em Foz, também teve o João Paulo aí, acabei jogando mais jogos esse ano do que ano passado. Então você acaba jogando mais, você acaba pegando um ritmo maior de jogo do que uma experiência maior, uma memória de jogo maior. Eu acho que é evolução, né? Estou buscando sempre evoluir e isso aí que faz com que você nasce. Você acredita que sair jogando com os pés, essa unidade, um braço, essa dinâmica para o jogo é um diferencial para os goleiros? Claro, com certeza. Eu acho que hoje no futsal é bastante... Muitos times dependem do... Muitos times ou a maioria dependem do goleiro que joga com os pés, né? Acaba sendo um desafogo, então é uma característica minha que aproveito bastante. que é fácil no lançamento, essas coisas assim. Desafoga bastante o mundo. Bacana, bacana, mais uma questão aqui que vamos... Você costuma estudar os jogos ao vivo? Estes vídeos, campanhas, jogos ao vivo? O que é o olhar aí do grupo, como ele está em casa? Eu acho que vocês podem chegar principalmente da Liga Nacional, né? Os times mais são transmitidos. Acho que você conheceu o adversário, você acaba tendo um conhecimento maior no jogo. Às vezes alguma jogada, algum ponto forte, algum ponto fraco do adversário. Você pode ter alguma vantagem dentro do jogo. Então, acho que eu acompanho bastante, posso assistir. Tanto jogos do mata-mata agora, acho que quase todos que passaram aí. A gente costuma acompanhar, chegando numa fase decisiva, muda bastante o clube. E você acompanha também os jogos? Você acompanha também a movimentação de alguns jogadores em específico? Claro. Geralmente os pivôs ali, que ficam mais perto do jogo. Você estuda os caras? Não, não chega a ser um estudo, né? A gente olha com atenção. Olha como é que... Às vezes, alguns tem alguns costumes que chegam na cara do jogo baixinho de um jeito. Alguns tem característica de finalizar de média ou longa instância. Mas, tá sempre bom conhecer mesmo os atletas que ele tinha. Voltando para a história da seleção, como foi, né? Sendo morador aqui da fronteira, jogar com o X aqui da América Latina, jogar contra ele no time? Foi uma experiência muito bacana. Foi a primeira vez que eu vesti a camisa da seleção. Como eu falei, conquistando o título. Isso aí é muito importante na carreira de um atleta. A gente fez três jogos lá, né? Foi contra quatro jogos. A gente estreou, foi Peru, Bolívia. Aí pegamos a Argentina na última rodada ali. A gente sofreu no revés, mas a gente já estava no título assegurado, né? Porque foi uma competição que foi o Sub-20, então a nossa pontuação a Argentina não alcançava mais. Como que é essas viagens aí? Sempre tem um líder da resenha, né? Quem é a maior resenha aí dos tuas categoradas? Cara, é o Jays. Jays? Jays. É o cara mais experiente do time, né? Então tem como... Jays é uma lenda. Jays é uma lenda da oficina. Ele viveu muito aí, levou muito tempo na Espanha também, né? O cara que teve mais conquistas nesse esporte. Ele é o cara das piadinhas, né? A gente até brinca com ele, que o seu cara mais experiente, a gente acaba chamando ele de velho. Aquela brincadeira toda. Mas ele é o cara mais solto, assim, da brincadeira. Ele e o Willian. Ele é mineiro. Mineiro? É. São os dois que são mais entrosados na resenha, assim, da brincadeira, né? Mas o Jays é um ganho. Ah, o Jays é um ganho disparado. Ele está no honorário, né, em matelânia, não é? Não, ele é... Ele jogou em matelânia, né? Ele foi estar no honorário lá. Ah, é? Diz ao pessoal da resenha. Não, foi ele que falou isso aí, né? É o pessoal da resenha que falou. É. O Jays é um cara sensacional. Vamos ver mais um aqui. Chegou aqui de novo, aqui sobre estudo de jogadores, estuda. Como que está sendo trabalhar aí com o Sokolovski, o nosso professor Marlos? Cara, o Marlos, ele era o preparador artístico nosso, então. A gente já desde começou a trabalhar. Agora que ele, com a saída aí, com a troca de treinador, ele acabou assumindo o comando, tá? O Marlos é um cara muito bom, cara. Um cara que, por ser a primeira equipe adulta que ele está pegando, ele vem mostrando o trabalho dele. Ele é um cara dedicado, que vem se dedicando. E nossa equipe atrasou essa causa aí na hora que estavam chegando os playoffs e nem crescendo. Isso aí, força ao Marlão. Você acredita que o campeonato paranaense é o campeonato mais disputado do Brasil? Com certeza. Acho que é o estadual. Faz anos que vem sendo o mais disputado do Brasil. Você pega esse ano aí, se você for ver, tem... São seis equipes que disputam o estadual que jogam a Liga Nacional. E as seis estão nos playoffs da Liga com chance de traçar para uma das quartas de finais. O nível do Paraná hoje é muito alto. Você pega todas as equipes aí, isso é muito nivelado próprio. As equipes que não jogam a Liga, né? Você pega o Marano e o 2I, que são as outras duas equipes que vão fazer as quartas de finais paranaense. Você jogar com eles é muito difícil, é muito competitivo. Dentro desse grau de competitividade, o que foi na sua avaliação determinante? O que foi assim que deu... Que o fórum da Cataratas conseguiu dar a virada no último jogo aqui, perdendo de 2 a 0. E o jogo da 3 a 2 aí faltando. Eu acho que os dois gols ali bem rápido, né? Um atrás do outro. Do meu e do cliente. Eu acho que quando você está jogando fora com o ginásio cheio, por causa do Campeão Moral aqui. É você tomar dois gols muito rápido, acaba dando uma caída no nível do time. Então eu acho que esses dois gols aí foram importantes. Mas o segundo por ter acontecido rapidinho. Nós acabamos pegando uma confiança dentro do jogo. Um bom nosso ritmo. E no final, ele faltava 30 segundos. O Trentinho acabou acelhando um passe por ele e foi desistir com essa grau. Legal. Falando em Trentinho. Você escalaria ele no seu time? Com certeza. O Trentinho está vivendo um momento sensacional. 50 e poucos jogos, 30 e poucos gols no ano. Então, você pega esses números, essa estatística aí. No Brasil hoje, não sei se tem alguém que fez tantos gols igual a ele. O Trentinho está falando do campeonato estadual sempre sendo um jogo difícil. Nós jogamos com uma Taça Brasil, com uma adversária difícil. O Paranaense sempre é um jogo difícil de casa ou fora. E é uma liga nacional. A gente é um craque. Domingo nós temos algum importante jogo aí. Ele volta contra o Campeão Moral. Como está sendo a preparação do time? Continua trabalhando na mesma intensidade, né, Ceará? Acho que a gente vem nesse trabalho aí de buscar sempre evoluir. Mógico que a gente sabe que é uma decisão. É um jogo que vale muita coisa para nós. É uma vaga para as partes finais. E decide de fora, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil. O que nem foi aqui. O nível é muito alto. Espero buscar essa classificação. Vamos lá. Quatro jogos contra o mesmo adversário, o Campeão Moral. Em um mês, dois pela LNF e dois pelo Paranaense. Você acredita que esses quatro jogos dão mais gasolina aí no fogo? Eu acho que sim pelo momento do ano, né? Por ser momentos decisivos. Então, são duas decisões. A gente tem a Liga e o Paranaense, que são duas competições importantes para nós. Você enfrentar o mesmo adversário acaba criando uma certa rivalidade em certa proporção, né? Porque você decide uma vaga para uma quarta-final de Liga e uma vaga logo em seguida. Como ele falou, são quatro jogos durante um mês. Então, é um intervalo muito curto de tempo, né? Para você recuperar. Então, vai ser um jogo cada semana. A gente espera fazer bons jogos aí. Então, vamos fazer essas questões. Obrigado. E planos para 2020? Quais são os planos aí da Henrique para 2020? Cara, eu não... Sinceramente sim, não tenho nada preparado. Na minha cabeça, eu acho que a do grupo inteiro está nessas decisões aí. A gente tem quatro competições ainda nesse ano para buscar algum título. Então, acho que a minha cabeça e a de todo o elenco está em buscar algum título esse ano de 2019. O povo aí quer saber muito da sua performance, do momento que você está vivendo. Hoje nós estamos com uma audiência que transgride aí a torcida do Pós-Cacarata, a torcida de vários times que estão acompanhando essa conversa e o povo quer saber, né? Quem ganha? Magno do Copa Grego. Cara, hoje a gente comentou do Paranaense, né? Que é muito nivelado. Então, se você pega os estaduais aí, que as equipes de liga são as que mais investem, você pega as melhores de cada estado e coloca para jogar uma competição, é um nível muito alto. Se está algum favorito, não tem como. Eu acho que dentro da Liga Nacional está muito competitivo e qualquer um pode ganhar de qualquer um. Então, você pega no primeiro jogo do playoff contra o Corinthians e o Inteli, o Corinthians 2 foi em primeiro e o Inteli foi a última a ser classificada ali. A Inteli ganhou do Corinthians. Então, arriscar alguma coisa assim é complicado pelo nível que está o campeonato da Liga. Mas, como no primeiro jogo a Copa Grego acabou sofrendo o empate do jeito que ficou no caso no final do jogo, eu acho que o Magnus leva uma certa vantagem para ele também, cara. Ainda nessa linha, vamos lá, nessa um pouco de loteria, um pouco de palpite, um pouco de observações aí. Joinville ou a Suéa? A Joinville fez um resultado muito bom fora do cara. Acabou ganhando na Suéa para a Edenance no primeiro confronto aí. Você decidir uma vaga dentro de Joinville é muito difícil. Ainda mais você saindo atrás do resultado. Eu acredito que o Joinville tem uma vantagem maior nisso. Mas, como dizem nossos amigos aqui do Paraguay, pode chover ou pode fazer sol, né? Como a gente comentou, é muito nivelado, né? Qualquer um pode ganhar de qualquer um, independente do local da partida. Pato ou Atlântico? Cara, esse confronto aí eu não vou opinar. Vamos ao empate? É, acho que está muito aberto, cara. Foi a última decisão da Liga, né? No passado eles se enfrentaram ao final da Liga e da Taça. Como você falou, nós o campeão aí já tem alguns confrontos na história aí. Eu acho que vai ser muito disputado. O Pato é muito forte jogando o cara. O Marreco ou Tubarão? Cara, esse aí são duas equipes que estão no mesmo patamar ali, né? O Marreco acabam ganhando o primeiro confronto. Mas, o Beltrão está bem aberto essas duas aí. O Tubarão vai ser um jogo muito difícil pelo menos. O Corinthians ou o Interno? É o que a gente comentou, né? O primeiro contra o último na classificação. Mas isso aí não interfere em muita coisa, né? O Interno acabou ganhando o primeiro jogo aí. Vai ser disputado também jogar lá com o Compartição. O que eu acho que é difícil. O Corinthians. Eu acho que o Corinthians talvez consigam buscar esse resultado. Carlos Barbosa ou Gua Saba? Ah, eu acho que o Carlos Barbosa ganhou a primeira partida fora, né? Aí procurou o Carlos Barbosa muito regular na Liga Nacional, se fosse tudo. Então, eu acho que o Carlos Barbosa estava passando. Jaraguá ou Cascavena? Primeiro jogo deu Jaraguá, né? Isso aí eu também não vou opinar, mas... Cascavel é muito forte jogando dentro dos seus domínios ali, né? É uma torcida também que é fanática, que empurra o tempo todo. Cascavel tem tudo para conquistar essa Liga aí também. Legal. Voltando aqui um pouco a sua trajetória, o pessoal que acompanha mais de perto, né? Os passos aí do Henrique. Tem uma história aqui que, quando você tinha 18 anos, isso foi, quase, 8 anos, quase 10 anos atrás, você disputou uma partida às 16 horas, depois jogou às 20 horas, 4 horas depois, e um domingo jogou outra partida de campo, assim. Três batalhas aí em um período aí de 24 horas. Você teria esse mesmo kick hoje? Ah, é difícil, né? Porque na época, em 2010, eu jogava a campo ainda, tinha 18 anos. Eu jogava o Paranaense para o Foz de Campo, o Paranaense sub-18, que é o Paranaense da base aqui, e jogava para o time de Foz da Série O. Na época, o nosso time do Foz do Putsal já estava fora da Série O, não tinha mais chance de classificação. Então, eles marcaram duas partidas, uma no sábado da noite e uma no domingo de manhã. E no sábado da tarde, eu tive esse jogo do campo. Então, eu acabei jogando em Cianorte, nas quatro horas do campo. Peguei um ônibus, fui para Maringá, aí cheguei lá e já estava no aquecimento do jogo, acabei jogando. E depois de Maringá, eu segui com o time de Futsal para o Morama fazer a última partida da Série O do time. E quais foram os resultados das três partidas? Cara, se não me engano, na memória, no campo, a gente acabou empatando em Cianorte. Foi um resultado bom para nós. Tinha uma equipe muito competitiva. E no Futsal, nós perdemos as duas. Na época, já era fim de ano, e nós estávamos jogando com a maioria da base aqui de Foz. Então, pegando várias experiências. A gente acabou pegando duas equipes, que na época, a Maringá e o Morama eram muito forte no cenário nacional. E acabamos sofrendo dois eventos. Quando você decidiu abandonar o campo e o quê? Depois desse campeonato sub-18, acabou estourando a minha idade. Na época, eu não tinha subido de equipe, não. E eu me sentia muito melhor jogando no Futsal. Eu me sentia muito melhor no Futsal. Eu achava que eu tinha mais potencial no Futsal para conquistar alguma coisa. Eu sentia um sonho que era vestir a camisa canarinha. Quais são os seus outros sonhos no Futsal? O auge da carreira de um atleta é vestir a camisa da seleção. Tenho esse sonho de voltar, disputar algum campeonato maior com a seleção. Mas, hoje, meu maior sonho foi pelo que eu voltei para o Futsal. Que era conquistar algum título com a camisa do Futsal Cataranta. Então, acho que, hoje, o meu principal objetivo na minha carreira é ganhar algum título com a camisa do Futsal. Você falou um pouco dos seus ídolos, do goleiro. E agora, saindo do gol, indo para a linha, quais são as suas referências que você acompanha, que você gosta, que você admira, que você ganha amizade? Seja pela pessoa, seja pelo talento nas escadas. Cara, acho que o que a gente acompanhou, o que foi o maior destaque do pessoal foi o Futsal. Não tem nem que questionar pelo que ele ganhou e pelo que ele jogou. Então, acho que é o maior ídolo. Teve grandes graças, a gente acompanhou o Elise, o Vinicius. Eu tive a felicidade de trabalhar com um cara que eu respeito muito e admiro. Ano passado, um cara de Barbosa, que é o Valdinho. Ele também é um que entra nessa lista dos maiores da história. Já admirava ele antes como atleta e depois que você acaba conhecendo ele, você vê a humildade e a pessoa que ele é. Você acaba admirando ainda mais. Resumindo aí, os times que você já defendeu. Cara, eu comecei rapidinho. O Futsal foi o primeiro em 2010. Aí tive uma passagem pela D.A. Aqui em Foz também, que foi um time que fez uma trajetória curta. Aí eu vesti a camisa do Foz Cataratas, que na época era outro nome, né? Dois anos, que foi o início do projeto, em 2011 e 2012. A gente já subiu da Série Prata pra Ura. Voltei pro Foz Futsal. Aí eu fui embora de Foz quando eu fui pra Maringá. Fiquei um ano em Maringá. De Maringá eu saí e fui pra Cascavel. Fui dois anos em Cascavel. E acabei recebendo o convite pra ir pra Carlos Barbosa jogar pela equipe da CBN. E agora o Foz Cataratas. Aí o povo tá falando aqui. Henrique gremista. Sofreu muito ontem e quais são os... Você tem ídolos lá no Grêmio também? Cara, eu sou gremista desde criança. Minha família inteira é gremista. Então, o cara não tem pra onde ir. Não pode descer dessa linha, né? Cara, foi difícil. Não vi a hora de acabar o primeiro tempo ali com a Maringá. Vocês fizeram com o seu Sarninha? Não, não. Não, não. Eu vou ter cabestido na casa de um amigo meu lá. Mas foi sofrido. Foi sofrido em Sarninha que ia ser difícil. O Grêmio tinha alguns esforços ali. Mas a gente vê o futebol, né? Às vezes, um a um ali. O gol do Grêmio no final pode mudar toda essa história aí da... Na Libertadores. Como foi que vim jogar aqui em Foz do Iguaçu? Contra o... No passado, contra o time da sua cidade. Tendo parentes na torcida. Como que é essa sensação? A gente tem que ser profissional, né? Como é que foi a cidade onde eu nasci e dei meus primeiros passos no futsal. A gente tem que ser profissional. Eu já vim jogar aqui... Logo no primeiro ano que eu saí, eu vim jogar com a cabeça do Maringá aqui contra o Foz. Depois, no Cascavel também, nós vamos jogando com o Foz. No caso do Barbosa também. A gente tirou alguns confrontos aí. Com as cataratas. A gente tem que ser profissional, né? O que divide mais é a família, né? Ainda mais ano passado, ano atrasado, que tinha o meu irmão no time do Foz. E eu em outra equipe, né? Com as bagosas. Então a família acaba dando mais dividida. O povo quer saber. Henrique tem mais gols como goleiro ou como zagueiro no campo? Zagueiro não. Eu era volante no campo. Volante? É, volante. Mas... Era quase um zagueiro, né? Tem os vídeos desse Henrique volante? Tem. O material aí não é muito bom. É mais carrinho. Carrinho? Ele balão, lançamento. Ah não, no futsal tem mais. Mas no campo quase não fazia gol, não. Ia muito pra frente. Era mais na função de marcar e derrubar os atacantes ali. Ó, esse clube já atuou... O povo do VAR. O povo do VAR tá crescendo, né? O pessoal tá perguntando aí. Você acha que tem que colocar o VAR no futsal? Cara, eu acho que... Me perguntaram isso aí por causa do jogo de ontem, eu acho, né? Que o VAR acabou sendo eficiente ali e ajudou um pouquinho a ver, né? Cara, eu acho que no futsal é muito dinâmico o jogo, né? É um jogo muito corrido, então... Você acaba tendo uma... Tem que parar o jogo pra fazer muita análise. Um jogo de muito contato. É muito lance duvidoso. Na minha opinião, acho que não é legal ter o VAR no futsal, porque você vai quebrar a dinâmica do jogo, né? E... Você acredita que um VAR no futsal não resolveria o problema desses lanços duvidosos, essas polêmicas que existem em quase todos os jogos? Não, eu acho que não, cara. O que foi desse efeito pra melhorar essa... Evitar essas polêmicas, questionamentos de ambos? Ah, eu acho que sempre aconteceu isso no esporte. Acho que não só no futsal, no futebol, tem essas discussões, essas polêmicas. E, por certo ponto, acaba sendo até um motivo legal do futebol, do futsal, você discutir algumas. Então, acho que, na minha opinião, o futsal, por mais que talvez iria ajudar algumas de agressão, de algum gol, mas eu acho que não seria legal. Nós estamos com uma audiência de bastante paz aí, que estão assistindo a nossa live, com crianças que participam de escolinhas aqui na cidade, de projetos sociais, e também em pais que estão em outras cidades aí do Brasil. E recebendo daí a notícia que nossa live está chegando aí em outros países, sambando. Muitas pessoas admirem o seu trabalho. Diariamente as pessoas pedem uma camiseta com o nome do Henrique, que é a camiseta preta, com o nome do guerreiro. Dêem você um exemplo para essas crianças, esses pais que estão acompanhando essa conversa, que acompanham o seu trabalho aqui. Quais são as dicas? Quais são as reflexões que você pode deixar para essas crianças que almeiam ser goleiro de futsal, goleiro, ou que usam o futsal aí como um passapena? A gente teve, até esse tempo, a gente teve presente um projeto aqui de fora, um projeto social. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento do torcedor, desses pais que a gente sempre falou. Dessas crianças, que algumas tem nós atletas como exemplo. Mas eu acho que a criança que vai para um projeto social, que se dedica em alguma atividade, seja ela futsal ou gole, ou qualquer outro esporte, é muito legal. Mas a principal parte eu acho que é o estudo. Acho que a criança que está envolvida em algum esporte já é bacana, mas o estudo acho que vem em primeiro lugar. Acho que a criança nunca pode parar de estudar, procurar uma formação. Eu acho que é isso que faz a evolução do seu trabalho. Não vou apostar só na carreira do esporte. Pode ser um trabalho paralelo. Eu acho que sim, acho que a carreira é um esporte, um esporte geral. Para todos é muito imprevisível. A gente nunca sabe se vai ser profissional, se não vai ser, se vai acontecer alguma coisa, alguma lesão. Tem muitas variáveis que podem acontecer. Então acho que o estudo é a principal fonte do seu sucesso. Qual foi a tua defesa mais inesquecível, aquela bola que você pegou assim? Como você lembra, aquele gol, o que eu peguei? Cara, teve um... Vamos falar mais recente. Teve um gol contra Cascavel aqui pela Liga. E... O Eder, que a minha outra vez acabou dando uma vez para dentro. E finalizou uma bola de curta distância. Eu acabei pegando e solou para ele. Finalizou com duas defesas na sequência. Que eu acho que é uma das mais... Uma das mais importantes, eu achei também, né? Um dos difíceis. Difíceis. Defesa de perto, né? O cara tava com uma... Que o Eder tava com uma visão... Sem ninguém na frente. Era só eu e ele, praticamente. Então eu achei uma defesa das mais difíceis coisas. Tem que ter nos dois lados, né? Tem essa defesa inesquecível. Essa orgulha, essa boa lembrança. E quem aqueles jogos, aquele gol que às vezes nos traz boas lembranças. Aquele gol que você levou assim. Qual foi aquele gol assim que até hoje você fala... Como foi esse gol? Tem esse? Tem, sempre tem. Todo goleiro... Consegue contar um, hein? Consegue. Todo goleiro toma fraga, mano. Tem jeito. Isso aí é inevitável. A gente acaba entrando em... 40, 50, 60 partidas no ano. Então... A falha acontece. A falha do goleiro fica sempre mais visível, né? Quando a gente erra, geralmente não tem ninguém pra socorrer. Teve um em 2017, se eu não me engano. Foi 2018. Foi o Carlos Barbosa. E... Foi 2017. Foi o DEP, que era o goleiro da Soé, pra gente jogar no Clássico lá. Pela Liga. Esse chute que eu dou de longa distância, ele também tem essa característica. Ele acabou chutando e eu fui pra pegar já pensando no lançamento pra frente, né? Ah, eu nem peguei ela. Fui pegar lá dentro do gol. Acabou escorregando na minha mão. E entrou. Foi uma... Uma falha que... Todo goleiro... Todo goleiro tem. Acho que é... É inevitável. Mas... Dentro desse jogo a gente já... Se recuperou, é. Consegui... Fazer mais bloco. Depois fazer uma jogada que acabou saindo do último par. Então, é... Carreiro do atleta. É alto e baixo. Dentro de uma partida acontece muita coisa. Acho que ele lembra desse jogo aí, né? Ah, deve lembrar, né? Com certeza ele lembra. A galera... A galera do time aí, os jogadores estão assistindo aí. E o time mandou um abraço aí. Sei lá, esse é o nosso melhor soldado. A gente, é que essa história de soldado aí não é de... É outra história, é outra resenha. É extra quadra, né? É outra resenha. A gente acaba jogando um jogo no player ali de... Tiro e... A gente tem um... Tem um grupo aí que... A gente fala que é soldado, mas é mentira dele. Eu sou mais fraquinho ali. Eu fico só... Eu equilibro o jogo quando tá muito bom. Eu entro pra dar uma... Não é equilibrado. Qual foi o... O melhor goleiro do Grêmio que você já viu jogar? Cara... Teve... O que eu já vi jogar foi o Marcelo Groen nessa... Nessa... Nessa fase ali... 2017, lá em 2012. E... Um ano antes, 2016, já conclui na Copa do Brasil. Mas antes o Grêmio teve grandes goleiros ali. Com... Verley... Mazzarotto... Mas o que eu vi jogar foi o Marcelo Groen. Acho que... A Libertadores de 2017, ele fez um campeonato extraordinário. Muito regular. Então é que foi um dos principais nomes aí da conquista dos primeiros. Quando você tá assistindo um jogo... Esqueça o Grêmio agora. Um outro... Outro time. Como que você assiste assim? Você quer ver o gol ou você quer que o goleiro pegue a bola? Ah... Eu torço sempre pelo goleiro, né? É... É... A nossa... A nossa raça, né? Ser unida, né? Jogamos André e Estados Unidos. Ah... Torço pelo goleiro, sempre. Eu acho que todo goleiro é assim, né? Por mais que o... Que o gol é a... A principal emoção ali... O principal objetivo do... Do jogo... A gente sempre torce pelo goleiro pra... Fazer alguma... Alguma defesa importante. O que que... A torcida do Pós-Cataratas pode esperar? E aí... Vamos sugerir aqui agora. Só falar em nome do time aí. Um jogador importante do... O time das três ponteiras, do Pós-Cataratas. O que o gol pode esperar do Pós-Cataratas? Domingo, lá em Campo Morão, pra essa... Essa fase decisiva... Mata-mata. Cara, é um jogo... Um jogo pra nós que... Talvez valha um ano aí, né? Na classificação, com as cortes finais da liga, né? Tem uma expressão muito grande. O que o torcedor pode esperar foi o que ele viu no último jogo aqui. Muita entrega, muita luta. É... Não desistir do jogo em... Um momento algum, independente do... Do resultado que... Esteja acontecendo. Característica do nosso grupo é muito forte na... Na entrega e na marcação. Acho que essa luta aí, essa dedicação dentro do jogo... Não vai faltar. Se tudo ocorrer bem, a gente conseguir um novo resultado. É isso aí. É... Eu gostaria de dizer... Quase... Quase uma hora. São... Muitas perguntas. É... Perguntas que... Jornal... Vamos lá, tô aqui no live. As pessoas também iram. Isarmos aqui no WhatsApp. É... Vamos ter outras oportunidades. É... Esperamos aí... É... Muitas outras conversas, com outros jogadores. Com o jeito que eu invite... Na próxima oportunidade, vamos conversar com outros jogadores do nosso elenco. Obrigado a todos pela audiência E conversamos Até a próxima